Papai, nós trouxemos o Lampaina aqui pra essa fortaleza dessa casa aqui, oxi! Aqui tá seguro, eu quero ver aquele delegado vim atrás dele aqui, eu duvido! Ô sr. Daniel, sr. Daniel, sr. Daniel, você não sabe o que aconteceu? O que que aconteceu? Margarida, dona Margarida, se mudou pro lado do policial. Dona Margarida? Margarida. Pera aí, a melhor cartão que eu tenho se mudou pro outro lado? Mudou. É por isso que a gente tá tentando esconder um pra todo lado. Pois? E Margarida... Um bandido pega o outro, eu tô com o meu cano aqui, ó. Margarida veio o cabueta agora, foi? Foi, foi, ó. Meu cano, meu cano aqui, ó. Pois dessa vez nós vamos pegar esse delegado e vamos pegar essa Margarida também, nós vamos pegar... Ó, aqui eu tenho uma boca outra e uma boca nova aqui, ó. Eu não quero nem saber, ó. Na hora que nós pegar eles nós vamos pegar e amarrar. E dessa vez eles vão... Tem um inteiro armadinha! Eles vão pegar o... Pagar o meio que é favorável. Deixa... Margarida, não tenha medo não, que aqui na casa de Dona Chico o senhor tá seguro. Muito bem, eu tô precisando de uma segureira. Tá, pois o senhor fique tranquilo, fique sossegado, porque por aqui não tem movimento não, porque essa casa é uma casa velha abandonada. Ah, senhor... Ninguém vai lhe achar aqui dentro, senhor Margarida. Eu pensei que andava gente aqui, mas não... É tudo sob controle aqui, o senhor tá em segurança. Isto aí. Me diga uma coisa. Lá... Como é que tá o negócio lá de Láfarina? Eles não tão sabendo, não. Não tão sabendo, não. Se você era... Que era policia, ela tá enfitada, não, não. Tá, não. Não tão sabendo. Porque hoje não pegam... Vamos pegar Láfarina, viu? Aquele dia foi amarrado. Isso aí. Eles me bateram aquele dia. Arroz seu dentinho. Vai pegar ele. Vai pegar ele. Senhor Chico Cureca. O senhor agora é oficial de justiça? Sou. Após nós vamos pegá-la... Vamos pegar Láfarina, vamos. Vamos pegar ele. Vamos pegar ele, viu? Eu tô sabendo que ele tá escudido numa casa velha, mas... Tá sabendo? É, mas nós vamos da casa, mas nós... Após vamos pegar ele, viu? Porque ele tem uma segurança, mas nós pegamos ele. Vamos pegar a primeira. Exatamente. Vamos pegar a primeira Chico pra ela dar conta dele. É uma coiteira. É uma coiteira. É uma coiteira. Após vamos pegar... Vamos pegar logo a Chica pra dar conta dele. Ô, vamos segura. Seu Láfarina. Vamos segura, vamos? Bora. Vamos lá, vamos? Eita, mais santo de hoje, pega Láfarina, vamos? Chica. Cadê Chica? Tô aqui. O que foi que aconteceu? Eu sonhei um ser bem ruim. O que foi? O cara querendo me pegar. Será que é a turma do seu titinho que vai chegar pra lhe pegar? É bem capaz. O delegado, o oficial. Eu sonhei com ele pra ver ele ganhando. Ele é tão assombrado. E aqui nós estávamos em segurança. Achando que nós estávamos em segurança, nós temos que caçar outro meio pra... outro esconderijo. Uhum. Então eu tava sabendo que isso aqui ia dar sustentado. Como essa casa vinha abandonada, não ia ter medo de... Ninguém ia saber que o senhor tava aqui, seu Láfarina. Mas seu Dena, o senhor não sabe o que aconteceu. O Láfarina tava dormindo aqui. Sonhou um sonho dizendo que a turma do seu titinho ia pegar ele. E você sabe que o sonho do Láfarina, quando ele sonha, é verdade mesmo, né? Às vezes ele sonha, não falha. O sonho dele é real. E eu tô preocupada porque ele tava aqui achando que era o esconderijo ideal. E ele sonhou esse sonho falando isso. Não, mas não se preocupe. Não quer ir de hoje, mas tira ele... Ele vai sair daqui. Ela ir de hoje. Será que... Porra! Tá. Tá. Ôi, seu Franchinho, o que aconteceu aí, seu Franchinho? Vem dentro. Não é pra sair. O que foi, meu filho? Vem, vem a contar, Branchinho. O que que tá acontecendo aí? Vem, me deixa. Vem, me deixa. Vem daí, conte certo. Eu ia ali um... A turma do seu titinho ali, vindo pra cá. Quase vindo pra cá, lá. Deve ser assim, ó. Ele pediu ali pra ver assim. E agora, Chico? O que que vamos fazer? Nós vamos caçar meio de esconder Láfarina. Não. Será que dá tempo nós esconder Láfarina? Não. Ele tá... Ele tá aqui... Com uns... 200 metros. 200 metros tá aqui. Mas a Marjorie ainda anda acompanhada? Não, anda. Ela anda acompanhada. Ela anda deixeita. Com... Com o negócio tacitura, ele anda deixeita. E o oficial de justiça vem também? Vem tudo. Vem tudo. Vem tudo. Vem tudo. É quantos lá? Quantos que é? É quatro. Quatro. Ah, pois... O jeito que tem nós tirar Láfarina... Láfarina daqui, viu? Vamos ter que tirar com a salta do esconderijo. Que esse não tá dando certo. Vamos... Vamos pegar Láfarina, rapaz. Eu acho que ele tá... Esse que ele tá dentro da casa... Rapaz, essa cara... Iiii... Seu Chico... Ele não ia ter que fizer o fogo aqui, ó. Ah, rapaz, ó. Ele deu aqui agora a pouco, ó. Um fogo, um copo de café, ó. Eita, rapazinho aqui, ó. Café, arroz, ó. Ele teve aí agora. Rapaz, eu vou lá, rapaz. Toma aqui. Toma aqui, toma cama aqui. Vamos lá, se tem alguma cama aqui, viu? Olha lá, se tem alguma cama aqui, viu? É, olha lá, se tem alguma cama. Ai, olha, olha. Ah, olha.